Se até a gente tem câmera, como é que a Prefeitura não consegue câmeras para cuidar da nossa segurança? É por isso que o Doutor Serginho vai criar um centro integrado de monitoramento e controle da nossa cidade, em parceria com os órgãos de segurança e guarda municipal. Chega da velha política! Vote na mudança para reconstruir Cabo Frio. Vote Doutor Serginho 10.